O Passando a Bola chegou até o Clube Pinheiros e esses dois malucos aqui toparam participar do desafio Marcos Toledo e Ansalone. Preparados? Muito. Maradíssimo. Vamos ver então. A gente vai colocar os temas, eles vão escolher e a bola vai passar. Primeiro tema, comida. Abóbora? Achei que eu tinha pensado. É... amendoim. Amêxte? É... abacaxi. Não pode falar também. Então toma. Abacaxi. Bom galera, com a segunda rodada a gente vai com o desenho. Galinha pitadinha. Bob Esponja. É... Thundercats. Homem-Aranha. É... Jaspion. Chaves. É... É... Caramba, 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 qual que é? É... Passa, passa, passa a mão. Chapolin. Rei Leão. Não sei o que. Caramba. Caramba. É... Patrona, camina. Carros. Último bloco, agora nós vamos de capitais brasileiras. Belo Horizonte. Brasília. São Paulo. É... Fortaleza, não. É, Fortaleza. Rio de Janeiro. É... É... Goiás. Porto Alegre. Ó. É, é, é... Porto Alegre, não. É, é, é... É... É, é, é... Goiá Lopes. Ah, é. Desenhos animados. Capitais brasileiras. Comidas e comidas com a letra A. Era o mais fácil pra vocês? É, foi. Acho que sim. Não é uma teoria sim, mas na prática. Mas realmente é bem complicado. Dá um pouco de nervosismo? Na hora, H, assim, quando tá valendo? É que você acerta um, você fala uma palavra, já tem que passar e... Se for muito rápido, você tem que pensar já na seguinte. Então, a gente tem que pensar dois passos à frente, mas... Foi legal, vamos ver como vai ficar aí. Vamos somar, então, os acertos e ver qual foi a pontuação final da equipe do Pinheiros. Pelo jeito, não foi tão fácil assim. Com apenas 19 acertos, a equipe do Pinheiros é a lanterninha do Passando a Bola. Na semana que vem, desafiamos o Dragão. Confere um pedacinho de como foi o desafio com a equipe do Bauru. Ai, caralho! Pô, com o Bervo? Falou, Bauru? Falou. Eu falei, eu sei o que você ia falar, você passou a bola direto.